Seu Valdir está no ramo de revenda de gás de cozinha há 30 anos. Ele conta que nunca viveu um momento tão complicado como esse. Neste ano de 2020, infelizmente, nós estamos tendo prejuízo no gás. Nós não estamos conseguindo repassar os aumentos para o consumidor. De maio para cá, foram seis aumentos para o revendedor. O gás passou a chegar para ele com um acréscimo de R$ 7,51. Se continuar desse momento, nós resolvemos, porque ia sair muita gente. Já saiu bastante gente, já saiu 30% do mercado e vai sair mais gente. Se nós não salvarmos o nosso negócio, vai fechar muita gente. E o povo vai ficar sem gás. As companhias não têm caminhão para atender todo o povo de Goiás. Hoje em Goiânia, o botijão de gás comum, esse de 13 quilos, está num valor entre R$ 70 e R$ 80. Só que a partir de segunda-feira, com mais um aumento colocado pela Petrobras, um botijão comum pode chegar a um valor entre R$ 80 e R$ 90. Os revendedores até agora seguraram os sucessivos aumentos para que eles não chegassem ao consumidor final. Só que os distribuidores de gás sentem que não dá mais para segurar tanto prejuízo. Nós vamos repassar mesmo, depois desse movimento, o gás vai custar, nós já fizemos as contas, vai custar de R$ 80 a R$ 90. Para comprar dentro das companhias hoje, os atacados, alguns revendedores que compram direto, tem caminhão, vai custar aí de R$ 57 a R$ 60.